Música Estou aqui no Laos, cidade de Llan Pabran. Aqui temos a vista do museu do Palácio Real. Ao fundo, o rio Mekong. Aqui estou em um lugar, em cima do monte, onde tem um pequeno templo. Lá embaixo tem mais um templo. A cidade está repleta de templos. O rio novamente atrás. Vista da cidade. Vista da cidade. Não há prédios. Só construções baixas. Aqui tem muita casa no estilo francês, devido a colonização. Então... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.